Roberto Dinamite ganha benemerência no Vasco da Gama. O que há de concreto entre Jorge Jesus e Allan Kardec vindo para o Vasco da Gama? Ingressos de arquibancada estão esgotados. Mais de 14 mil ingressos vendidos para Vasco e Vila Nova. Tudo isso depois da vinheta. Você está no canal No Radar Vascaíno. Eu sou o Edinho RJ. Caso ainda você não seja inscrito no canal, seja muito bem-vindo. E eu peço a você que comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro a partir de R$ 2,99. Você também tem a opção do Pix no Radar Vascaíno, arroba gmail.com, no Radar Vascaíno, arroba gmail.com. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais. Instagram, arroba no Radar Vascaíno. Twitter, arroba radar, underline vascaíno. E agora também de volta no TikTok, tiktok.com, barra arroba no Radar Vascaíno. Bem, gente, o Vasco da Gama tem um novo benemérito. É Roberto Dinamite, que no próximo dia 13 de abril vai receber aí o título de benemérito. Há muita gente, e é dia do aniversário dele, né, dia 13 de abril. E muita gente está bem dividido, essa opinião. Uns acham que o Roberto não merecia essa benemerência e outros acreditam que sim. Como sempre, tudo no Vasco tem sempre uma divisão bem grande de opiniões. Eu sou da parte que eu acredito que o Roberto Dinamite, como jogador de futebol, ele merece todas as honrarias do Vasco da Gama. Pois ele sempre representou o clube, ainda mais eu que tive o prazer de ver o Roberto jogar praticamente toda a vida dele no Vasco da Gama, quase que desde o início até o fim. Enfim, a gente tem um carinho muito grande pelo Bob. Roberto, melhoras aí nesse seu tratamento que você consiga vencer. E a gente está sempre aí orando e pedindo a Deus pela sua saúde. É, e a gente também aqui não tem nada contra a pessoa Roberto Dinamite. Agora, como administração, nós temos que entender alguns pontos. O Roberto Dinamite, quando ele assumiu o Vasco entre 2008 até 2013, né, em 2014 ele saiu, aliás, 2014 que ele saiu, não foi isso? Eu acho que foi, mas qual é dessa? A gente teve um período aí de altos e baixos. Muita gente que hoje está nessa gestão, que está fazendo aí essa festa, está homenageando o Roberto com estátua, que até agora não foi entregue, deve ser entregue na próxima quarta-feira, estava na gestão do Roberto Dinamite quando ele assumiu o Vasco da Gama. E abandonaram o barco, deixaram o cara sozinho, e aí ele se perdeu por completo. Agora, não sei se é dor na consciência, estão aí fazendo essas honrarias, essas homenagens ao Roberto Dinamite. Ele que recentemente até tinha dado uma entrevista dizendo que estava arrependido e se pudesse voltar no tempo, ele não teria sido presidente do Vasco da Gama. Eu acho que aí está agindo de uma forma correta, até porque isso arranhou muito a imagem do Roberto Dinamite. Eu gostaria de saber de você, meu amigo, que você comentasse aí na parte de comentários, é claro, o que você acha aí dessa situação do Roberto que está virando o benemérito do Vasco da Gama. Você está de acordo? Comenta aí para a gente também depois poder debater. Aí, como eu não podia ficar de fora, o presidente Jorge Salgado, que está sob júdice, ele publicou em seu Twitter o seguinte, abre aspas para Jorge Salgado, estamos todos muito felizes com a aprovação do título de benemérito do Vasco para Roberto Dinamite. E aí ele completou colocando o seguinte, parabéns ao conselho pela aprovação e ao Roberto Dinamite. saudações vascaínas. É, Jorge Salgado, infelizmente a sua gestão não condiz com a grandeza do Vasco. Aliás, várias gestões antes da sua também não eram condizentes. E é por isso que a gente está nessa draga. Agora, a sua está conseguindo ser a pior da história. E a gente está nisso aí, principalmente por incapacidade de vocês de gerir o clube. E agora só resta essa SAF que ninguém sabe se vai dar certo ou não. Nem o senhor sabe se vai dar certo. Não é verdade? Pode dar certo, Jorge Salgado? Vai dar certo a SAF? Não sei. Acredito que sim. Portanto, está aí a própria fala do atual presidente do Vasco, achando que tomara que dê certo. É difícil, né? E ontem os diretores da 777 Partners, Johannes Spurs e Sebastian Ariens, estiveram no CT Moacir Barbosa acompanhados do Carlos Brasil. O Vasco espera que os dois estejam na estreia do time amanhã contra o Vila Nova na Série B, lá em São Januário. Segundo o grandiosíssimo técnico Zé Ricardo, ele comentou sobre essa visita dos dois diretores de futebol, né? Da 777. E ele disse o seguinte. Tem certeza de que eles ficaram muito motivados e também muito bem impressionados com a integração que temos com as categorias de base, que é um dos interesses deles. Digo até mais, meu caro Zé Ricardo. Talvez seja a galinha dos ovos de ouro deles. Ou seja, o interesse é total na base. Foi um contato muito produtivo e essas relações têm tudo para frutificar. O Vasco tem se preocupado com os pormenores para encontrar o melhor caminho para o futuro do clube, disse o treinador vascaíno. Bom, diante disso aí, se você puder, comenta para eu poder ver o que você está achando aí dessa visita dos diretores da 777, tanto no CT como em São Januário. Você acha que eles vão dar algum resultado agora para a gente? Ou estão apenas realmente inspecionando? E para você, meu amigo, que está ainda pretendendo assistir o jogo amanhã em São Januário, corre, mas corre, porque os ingressos estão acabando. Segundo informações, mais de 14.500 ingressos já foram vendidos e restam pouquíssimos ingressos para o setor social. A arquibancada já está esgotada. E olha que tem muita gente reclamando do preço dos ingressos, inclusive vários sócios estatutários em que o preço do ingresso está salgado, R$100 para ficar na social e R$60 na arquibancada. Isso, você tendo desconto de 50%, lógico, você paga R$50 para a social e R$30 para a arquibancada. Mas ainda há mais reclamações, até porque tem alguns planos aí que está sendo cobrado bem menos e quem é sócio proprietário ou sócio estatutário está tendo que pagar. Estão falando que era melhor fazer aquele plano que paga um valor menor e que tem direito a check-in e ingresso gratuito. É, rapaz, a Vasco não consegue nem fazer uma promoção decente para a sua torcida. Pelo que eles apresentaram ano passado no Brasileiro e até mesmo esse ano no Estadual, eu acho que podia dar uma moral para a galera e cobrar menos. Até porque, já que a 777 está aí na porta para entrar, o Vasco está rico. Então, para que cobrar tanto da torcida? Está na hora de dar uma folga, né? O que você acha aí desse preço, desses ingressos aí? E mesmo assim, o Caldeirão já está lotado. Se fosse para o Maracanã, é óbvio que daria mais pessoas, mas ainda não acredito que chegaria ao total dos 70, 78 mil como a diretoria esperava. Talvez se o Vasco estrear bem no Campeonato Brasileiro, possa vir a ser que a gente consiga ter aí um público mais motivado, aí sim, para partir para o Maracanã. Mas, por enquanto, acho que São Januário está de bom tamanho para esses jogos aí. Concorda comigo? E sobre Jorge Jesus e Allan Kardec no Vasco da Gama, a informação que a gente tem é a seguinte. Nenhuma. Até o presente momento, nada de concreto aconteceu, só rumores. O Allan Kardec estaria insatisfeito no seu atual clube e estaria querendo voltar ao Brasil. e, como sempre, vem com aquele círculo vicioso de que pode voltar para o Vasco da Gama. Não sei se seria uma solução o Allan Kardec voltando ao Vasco. Com relação ao Jorge Jesus, a informação que a gente obteve é que parece que ele estaria negociando com o mundo árabe. Então, mesmo se a 777 tenha oferecido um caminhão de dinheiro para ele, eu acho meio difícil ele vir para o Vasco nesse momento. Gostaria que você comentasse sobre esses dois assuntos aí. Uma possível volta do Allan Kardec. Você acha que seria válido? E Jorge Jesus comandando o Vasco. Você queria ver? Bem, são respostas que eu vou aguardar no seu comentário. Bem, minha gente, esses eram os assuntos que eu gostaria de abordar agora. e no Radar Vascaíno, provavelmente volta na parte da tarde com mais um vídeo. E lembrando que logo mais às 21 horas, a gente vai fazer mais uma live. E aí, uma live, tipo assim, um aquecimento para a estreia do Vasco amanhã na Série B. Conto com você e a gente se vê. Valeu! Tchau!